No Ritmo do Coração conquistou dos votantes da academia três indicações ao Oscar. Além de melhor filme, ele também concorre a melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para o Troy Kotzer. O filme é baseado no longa francês A Família Bélier, mas constrói seu próprio caminho a partir do trabalho sensível da diretora Sean Heather. Ao acompanhar a adolescente Ruby, que é a única pessoa que não é surda da sua família, No Ritmo do Coração constrói uma narrativa emocionante sobre amadurecimento e relações familiares. Inicialmente, o estúdio do filme cria atores famosos e ouvintes interpretando os papéis dos familiares da protagonista. Mas Marley Matlin, que interpreta a mãe e que já estava envolvida no projeto, se recusou a continuar caso atores surdos não assumissem os outros personagens. Como resultado, além dela, Troy Kotzer e Daniel Duran, também surdos, foram contratados e entregaram grandes performances. No Ritmo do Coração venceu os prêmios de melhor filme no Festival de Sundance em 2021, tanto por votação do público quanto pelo júri, e assegurou uma campanha firme por vários meses até chegar ao Oscar.